Remessa conforme com 44% abaixo de 50 dólares começa dia 1 de agosto. Lula aprovou nova taxação. Quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e nosso bot de descontos que agora vai ser ainda mais útil durante sua compra no AliExpress. Geraldo Alckmin havia dito em entrevistas que a sanção dessas novas porcentagens em compras abaixo de 50 dólares seria dia 2 de julho. Mas o Lula, que ama tanto os pobres, decidiu adiantar essa data e aprovou hoje, dia 27 de junho. E essa aprovação aconteceu durante uma reunião do Conselhão feita no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Segundo Fernando Taxade, o ministro da Fazenda, essa nova regra de taxação começa a valer a partir de 1 de agosto. Isso foi algo, inclusive, que abordei em outros vídeos que poderia começar a valer depois de 30 dias caso fosse dia 2 de julho essa aprovação, que daria certinho começar em agosto. Creio que esse prazo até 1 de agosto já é para sites como AliExpress, Shopee e Shen se adequarem às novas regras. Tipo, colocar essas novas porcentagens de impostos nas compras abaixo de 50 dólares. Detalhe que não foi muito comentado, mas que é preciso dizer, é que também vai ter mudanças nas compras acima de 50 dólares pelo Remessa Conforme, com essa aprovação. A mudança é que vai ter um desconto de 20 dólares das taxas em compras acima de 50 dólares. Então, sobre aqueles 92% que você pagaria sobre sua compra acima de 51 dólares, tem um desconto de 20 dólares sobre os impostos. Não é lá um grande desconto, mas eu precisava dizer isso também. É amigo e amiga, agora você já sabe até quando vai conseguir comprar no AliExpress e demais sites abaixo de 50 dólares, pagando apenas os 17% de ICMS. Bom para quem estava esperando pelo menos pelo Choice Day, que ocorre todo início de mês no AliExpress para comprar algo. Além dessa, provavelmente o AliExpress vai soltar mais outras promoções com um desconto bom durante o decorrer do mês de julho. Inclusive eu vou trazer aqui no canal, porque depois de 1 de agosto, eles já sabem que vai ter uma nova queda de vendas vindas do Brasil. Acredito que tenha sido até por isso que o AliExpress firmou parceria com a Magalu. Afinal, a Magalu, pelos olhos de quem odeia comprar em site chinês, seja por causa de garantia ou por achar que produto chinês não vale nada, uma pessoa dessa pode muito bem acabar comprando do AliExpress pela Magalu, pensando que é nacional ou porque é mais fácil de resolver em caso de garantia. Mas vamos ver o que vai dar a partir de 1 de agosto agora na importação e como vai ficar o AliExpress. Comenta aqui se conseguiu comprar tudo o que queria ou ainda vai pegar no Choice Day. Não esquece do like e agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que eu te espero lá. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho